Já traz a imagem pra mim, Carlinhos. Vai estampando, que o bicho tá pegando geral aqui na cidade. A gente começa mostrando essas imagens que são impressionantes. Rio Belém. Uma das partes em que o rio é canalizado no bairro Boqueirão, aqui em Curitiba, e o desespero acontecendo. Você está vendo aí as pessoas extremamente curiosas pra saberem aonde foi parar um carro que caiu no córrego. A imagem é impressionante e você vai ver no decorrer do Paraná no ar, uma senhora sendo retirada da água. As pessoas jogam corda pra ela. Você tá vendo ali, ó, todo mundo tentando fazer o socorro até que o corpo de bombeiros pudesse chegar no local. A chuva veio forte ontem à tarde. Subiu imediatamente na região do Boqueirão, mas subiu um metro e meio, dois. Foi algo que cobriu o rio Belém por ali e esse motorista, ao que tudo indica, não viu onde estava e o carro acabou caindo no rio Belém, mas chovia muito, muito forte na hora do acidente. O carro foi arrastado pela forte correnteza do rio e parou aí, ó, embaixo dessa ponte, no meio do córrego. Já imaginou o desespero? Esse senhor de 60 anos de idade, neste momento, ele continua sendo procurado pelas equipes de socorro. Isso aconteceu no finzinho da tarde. A nossa equipe de reportagem acompanhou tudo isso. Nós vamos trazer pra você daqui a pouquinho a reportagem completa. A pergunta que fica é, onde pode estar esse senhor? É algo realmente absurdo. Às 7 horas e 2 minutos, você está vendo essa informação aqui na tela da RIC TV Record. Há uma imagem que a gente recebeu, se puder, já muda. O momento em que os moradores ajudaram... Pode dar o sobe-som, Carlinhos. Vem o sobe-som pra mim. Vem o sobe-som. Vamos lá, vamos ver o que as pessoas estão falando. O povo extremamente preocupado. Olha lá, essa senhora estava dentro desse carro vermelho também, que caiu no rio Belém. Vamos ouvir. Está perto da corda? Mas o carro dela está aqui na altura. Está aqui no carro? Ah, ele pegou, né? O carro estava aqui, aqui, né? Pegou? E ontem a gente vinha dando essa indicação aqui dentro do Paraná no ar pra falar de afogamentos. Joga uma corda, um pedaço de pau, algo que possa flutuar pra ajudar a pessoa a ser retirada do rio. Você está vendo alguém lá embaixo. Alguém que foi com essa corda também até lá embaixo, teve essa sustentação pra fazer o socorro dessa senhora. Eles jogaram essa corda pra que ela pudesse ser resgatada. Um garçom que mora ali, perto do local. Ele conta como ajudou a retirar essa mulher de dentro do córrego. A declaração dele é de arrepiar. Põe no ar. Só cheguei e a minha ação foi de... o pessoal não queria nem deixar ela entrar. Minha ação foi de pular lá embaixo e tentar ajudar. Tirar ela pra fora e, graças a Deus, deu tudo certo. Como é que foi? Você entrou na água, então, retirou ela. Como é que foi? Então, desci, que é um barranco, desci até embaixo. Tava entrando bastante água. Não tava tão cheio na hora, que tinha acabado a chuva há pouco tempo. E eu entrei. Quando cheguei, ela já tava segura nas cordas já. E a gente só deu difícil acesso pra tirar ela de dentro da água. E não cheguei a entrar na água, mas a gente puxou ela com a corda e consegui pegar ela no braço. E daí a gente subiu o barranco com ela, colocou ela no ombro e conseguiu subir. E, graças a Deus, deu tudo certo. Essas imagens, você viu aí, foram gravadas por pessoas que estavam testemunhando tudo que estava acontecendo. O desespero, o pânico de todo mundo pra retirar essa mulher da água. Os bombeiros tiveram, gente, muito trabalho. Mas muito trabalho mesmo pra chegar até o carro. Mas o motorista, um homem de 60 anos de idade, não foi encontrado dentro do veículo. Desde ontem, no fim da tarde, olha aí, usando aquele alicate hidráulico, fazendo de tudo, abrindo porta, cerrando o carro, puxando pro lado de fora, tirando com guincho, pra ver se encontravam esse senhor ou o corpo desse senhor. O que pudesse ser dado de resposta. Foi um trabalho muito intenso das equipes do Corpo de Bombeiros, que só conseguiram, de fato, tirar o veículo de dentro do córrego do Rio Belém por volta das sete e meia da noite. Vamos pra lá, ao vivo. Saber com a Thaís Santana, neste momento, como é que tá. Porque a informação que a gente tem é que essas buscas, Thaís, poderiam ser reiniciadas hoje, agora, nesse começo da manhã. Qual é a informação que você tem pra gente? Bom dia. Bom dia, Rival e a todos que acompanham o Paraná no Ar. Por enquanto, essas buscas não foram retomadas. Nós estamos exatamente no local de onde o carro foi tirado, nas imagens que vocês mostraram há pouco. Ainda tem marcas aqui, do momento em que o carro dos bombeiros, através de um cabo de aço, foi puxando o veículo de dentro da água. Quem vê assim, esse rio, essa aguinha mansa, bem rasinha, não imagina a tormenta que ontem causou aqui esse fato inédito e trágico. Foi aqui que foi encontrado o carro. Ele acabou esbarrando nessa ponte aí, não é? Ele acabou ficando entalado, vamos dizer assim, nesse local. Aí os bombeiros retiraram, como você já colocou também, com esse intuito de encontrar, a esperança de encontrar o motorista dentro do carro não foi o que eles encontraram. Agora, as buscas, daqui a pouquinho, devem ser retomadas. Pelo menos é essa a informação dos bombeiros de início. Nesse local aqui, todo um trabalho, não é? Os bombeiros colocaram o cabo de aço nesta árvore, usaram esta árvore, a força dela, para poder içar o carro de dentro da água. E aí, com o carro do corpo de bombeiros, eles conseguiram puxar e retirar da água. Fizeram de tudo, mas nada foi encontrado. O motorista não foi encontrado ainda. A perspectiva para hoje, ou a forma de trabalho dos bombeiros, de acordo com informações que recebemos, é que eles devem seguir no rio. Porque aqui, como é uma espécie de valeta, um canal, o canal Belém, ele fica mais limitado e pode até mesmo ser mais fácil de ser encontrado, já que o rio, esse canal aí, a água baixou bem. Então, aqui, muito provavelmente, as buscas podem começar onde desemboca o rio, que é uma área maior, que é uma área mais ampla, e que pode, para onde o corpo pode ter sido levado. Você vê as imagens aí. Fica aqui um pouco adiante, uns dois quilômetros, aproximadamente, de onde nós estamos. Portanto, é essa a informação de momento, Rivarola. E nós estamos aguardando, na expectativa também, dessa retomada pelas buscas dos bombeiros, que está prevista para acontecer daqui a pouco, por volta das sete e meia da manhã. Nós estamos aqui, no local onde o carro foi encontrado, a um quilômetro de onde aconteceu o acidente, e que o carro acabou caindo no rio Belém, neste canal aqui do rio Belém. Nós voltamos a qualquer momento com informações a respeito dessas buscas retomadas dos bombeiros, por volta das sete e meia, a previsão. E também, se tivermos novidades, nós acionamos a equipe. Até já. Está aí, Santana, conversando com a gente, direto da região do bairro Boqueirão, aqui em Curitiba, onde aconteceu esse gravíssimo acidente. Havia duas pessoas nesse carro. Esse veículo ficou completamente destruído. No momento deste acidente, a chuva era torrencial aqui em Curitiba. Era aquela panca d'água muito forte. A mulher foi retirada da água por testemunhas que presenciaram, que viram como tudo aconteceu, num verdadeiro trabalho de solidariedade para retirar aquela senhora da água. Mas o senhor de 60 anos de idade, este homem, até agora, não foi encontrado. A gente sabe que Curitiba tem um desenho muito diferente, né? Você tem um mapa de Curitiba, é um rio que corta do lado, outro que vem pelo meio, aí passa o Belém, aquela coisa toda. A situação é muito complicada, porque desemboca depois no Rio Iguaçu e aí vai-se embora, meu amigo. Neste momento, a tensão é muito grande. Córrego canalizado só tem um caminho. A água sobe, ela vai em direção, a direção que ela precisa, a descida até o rio e vai subindo quando tem muita chuva. Não tem mata ciliar do lado para o córrego poder espalhar. Aí, meu amigo, vai tomando conta daquilo que encontra e vai levando. E aí, meu amigo,